Boas pessoal, bem vindos aí a mais um vídeo. Eu estive aí à procura pelo YouTube e outras e no Google e não encontrei como trocarmos esta grelha no Nissan Micra. E como pode ajudar alguém que precise trocar a grelha e não saiba como, decidi fazer um videozinho, embora pequeno, acho que vai ajudar-vos, como é habitual aqui no canal. É videos que servem para ajudar-vos a fazerem vocês em vossa casa, aqueles trabalhos que qualquer um pode fazer. Portanto, bora lá e vou-vos mostrar como é que se troca esta grelha. Não se esqueçam, se ainda não for subscrito, já sabes, subscreve e deixa aquele like só, tá? Até já! Então, para tirarmos aqui a grelha fora, temos um parafuso aqui, outro parafuso aqui. Existem umas molas aqui debaixo, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra mola aqui. Para ser mais fácil, para vos mostrar, eu já tirei aqui uma, são estas molinhas aqui. Basicamente vão precisar de uma chá de fendas para rodar, destravá-la e puxar. Para ser mais fácil, para vos mostrar o que é que tem aqui debaixo, eu tenho aqui este bocado de grelha partido, eu vou tirar fora porque vou colocar um novo. aqui, junto ao feixe, tem outra mola, é só apertarem e puxarem, pressionam aqui e puxam para fora. Pronto, no meu caso, ele já saiu fora, porque saiu todo fora ou puxar saiu fora, mas tem esta mola aqui, ou seja, rodam e a peça sai fora e puxam. Pronto, agora para colocarmos a grelha nova, o processo é mais simples, só precisam de pegar aqui nas vossas pecinhas, introduzir aqui dentro, ok, empurrar e girar, ok, para ficar desta forma. Vamos colocar as quatro. Ok, para introduzir é só colocar aqui no círculo. Ok, para introduzir é só colocar aqui no círculo. Portanto, temos a nossa grelha instalada, nós vamos fazer um vídeo também onde vamos trocar este farol daqui, porque está danificado. Não te esqueças, já sabes, deixa o like, subscreve o canal, vai dar uma ajuda imensa a produzirmos novo conteúdo e até o próximo vídeo. Fui!